E ae, aqui é o Azul e Jovens. Hoje vamos falar sobre um assunto muito sério, bullying. Como todos sabem, sete ou mais vídeos de pessoas sofrem bullying todos os dias. Oi? O que é essa câmera que vem na minha jovem? Ah, tá na hora de gravar vídeo! Só que infelizmente, grande parte desses bullying não são levados a sério, porque muita gente se faz de vítima. Você acredita que até mesmo eu, o lendário Azul, já fui acusado de fazer cyberbullying e flame war? É, meu amigo, senta, se bem que você provavelmente já deve estar sentado. Que eu vou te contar a história. Antigamente, tinha um canal de baixa audiência que direto estava nos comentários dos meus vídeos. Até aí, nada demais, né? Não é porque você é um youtuber que está proibido de fazer comentário no vídeo dos outros, claro que não. Mas aí eu comecei a ver que os comentários estavam meio estranhos, sabe? Como se fossem algum tipo de indireta pro pessoal ir pro canal dele, ou alguma coisa assim. Como vocês podem observar nessa imagem? Aí eu deixei passar, né? Porque afinal de contas, eu sou um cara gente boa. Até que chegou uma hora que o cara tinha respondido todas as pessoas que tinham feito comentários nos meus vídeos. E isso estava um absurdo, totalmente fora de controle. Foi aí que eu fiz um vídeo expondo esse youtuber, né? Porque isso é uma palhaçada. Ninguém gosta de mendigos. Eu até tomei o máximo de cuidado pra não ofender esse cara em nenhuma parte do vídeo. E eu consegui. Foi um vídeo claro e preciso. Onde eu apenas mostrava os comentários que ele fez. Aí eu vi a resposta dele ontem. É isso mesmo. Ontem. O negócio tem seis meses e só agora que eu vi. E o cara fez um monte de acusação sem pé nem cabeça. Eu me senti o próprio Hitler de tantos crimes que eu cometi. Mas o mais importante, que tem a ver com o vídeo. O cara me chamou de cyberbullying. Tipo, você tirou os prints dos comentários do cara mendigando inscritos? Você faz um vídeo mostrando os fatos, né? Ou seja, as provas. Ou seja, os prints dos comentários. Então, definitivamente, isso não é cyberbullying. É apenas um vídeo mostrando fatos que realmente aconteceram. E por conta desse vitimismo, que não só nesse caso, em vários outros pela internet, Cyberbullying provavelmente é um assunto que nunca vai ser levado a sério tão cedo. Mas apesar de muito vitimismo, existem pessoas que realmente sofrem bullying. E por isso, hoje eu vou contar uma história mentirosa, verdadeira, sobre a minha vida, com uma moral no final que, quem sabe, você vai parar de fazer bullying. Bom, tudo começou quando eu era pequeno. Tipo, bem pequeno mesmo. Quatro anos. Eu era o verdadeiro capeta. Fazia o diabo na escola. E tinha esse menino que se chamava... Gordinator. Mas azul, esse vídeo não é para as pessoas pararem de fazer bullying. Como é que você coloca um apelido desses? Calma, cavaleiro da justiça. Que só defende coisas que ninguém se importa e na internet, né? Mas enfim, esse vídeo é de comédia, cara. É claro que é um assunto sério que realmente deve ser parado. Mas não é por conta disso que a gente vai perder a diversão, né? Se você realmente quer ser o cavaleiro da justiça, recomendo que você saia de casa e ajude pessoas que realmente precisam. Aí esse Gordinator, ele sempre imitava tudo que eu fazia. Se eu jogava bola, ele ia lá e jogava. Se eu trazia um brinquedo para a escola, ele ia lá e trazia o brinquedo dele também. E eu, como criança, sempre pensava... Ah, ó que legal esse cara me imitando aí. Aí a gente foi crescendo, o Gordinator continuava me imitando, né? Aí eu comecei a achar aquilo meio estranho, porque você sempre imitar uma pessoa não é uma coisa muito normal. Até que na quinta série, a professora de ciências pediu para a gente fazer um trabalho em trio. Então o meu trio era eu, um cara que era meu amigo e se chamava ET, e o Gordinator. Era para fazer uma maquete explicando como é que funcionava o tratamento de água. Pura chatice. A gente foi na casa do Gordinator, eu e meu amigo ET trouxemos os materiais, e o Gordinator falou assim, Pode deixar que eu monto a maquete e faço o trabalho. Quem sou eu para discutir com uma afirmação dessa, né? Se o cara quer fazer o trabalho, quem sou eu para impedir? Então a gente deixou, né? Chegando no dia da apresentação, o Gordinator levou a maquete, ele virou e falou o seguinte, Professora, o Azul não fez nada, nem ajudou. Olha que filho da puta, velho. Depois sofre bullying e não sabe porquê. Aí eu e meu amigo ET nos olhamos, né? Porque a gente não estava entendendo nada. Sorte que o ET era meu parça e contou a verdade, senão eu ia me ferrar sozinho. Aí eu fiquei muito puto, velho. E comecei a zoar e xingar o cara, de tudo quanto era nome. E o Gordinator revelou que ele não queria me imitar, mas sim que ele tinha inveja de mim, e queria me derrubar a qualquer custo. Mas eu não perseguia ele, isso que era o pior. Era o Gordinator que vinha encher o meu saco, velho. E é claro, aqui é o Azul, né? Eu me defendia. E o pessoal via e começava a zombar do Gordinator. Tipo, ele mesmo procurou aquilo, sabe? Se ele ficasse de boa, nada disso aconteceria. Mas não, ele tinha que tentar tirar uma com o Azul. Mas nunca ia conseguir. E as pessoas viam a minha resposta e começavam a zombar dele. Até que chegamos na oitava série, e teve um boato que a escola ia à falência. E todo mundo combinou de mudar quando a gente chegasse no primeiro colegial. Aí eu falei pra qual escola eu ia, né? Então, no meu primeiro dia do colegial, adivinha quem estava lá? É isso mesmo. Resende Gordinator. Em uma nota séria, eu realmente estudei na mesma escola que a ex-namorada do Resende Evil. E ela sempre ficava falando que o namorado dela era youtuber. Mas naquela época, youtube era meio bosta, né? Quer dizer, ainda é. Mas antes, era mais bosta ainda. E ninguém ligava muito, né? Imagina só se eu ligasse e ficasse parça deles. Ia ser insano, hein? O nome do canal ia ser Azul Crafty Place. Só que ele estava totalmente acabado, velho. Muito gordo. O cara tinha 14 anos e já tinha barba. É isso mesmo. Barba, velho. Você olhava pra ele, parecia que ele era um homem, anão de 50 anos. E pra completar, ele tinha uma voz muito fina. A gente se olhou e um fingia que não conhecia o outro. E era melhor assim. Só que o Gordinator estava mó isolado, mó na bad. Não tinha nenhum amigo. E pra completar, algumas pessoas ainda zoavam ele. Foi aí que eu, Azul, uma pessoa de bom coração, resolvi estender a mão e ajudar essa pobre bolinha a socializar com os colegas de classe. Então eu cheguei pro grupo de nerds. Inclusive, tinha uma mina loira de óculos tão gata, velho. Só que na época eu tinha namorada. Mas enfim. Aí eu falei, ó galera, esse é o Gordinator. Eu acho que ele se daria muito bem com vocês. Por que vocês não viram amigos e vão pra puta e estudam? E eles realmente se deram bem, né? Só que aí é claro, né? Gordinator, cuzão, a gente estende a mão pra ajudar o cara e o cara começa a fazer a nossa caveira pro grupinho de nerds. E o grupinho de nerds tinha pouca raiva de mim, hein? Sabe-se lá o que ele inventou. Só uma pessoa daquele grupo sabia que não era verdade. A loira de óculos. Ela até veio me perguntar uma vez, porque não fazia sentido realmente. Eu ajudei o cara a socializar. Mas agora vem a lendária moral da história e o porquê você não deve fazer bullying. Acabou a escola, né? Passou alguns anos. Azul solteirão aqui. Eu queria encontrar essa loirinha de óculos novamente. Procurei no Facebook, mas sem sucesso. Ela me disse uma vez que jamais criaria Facebook. E eu acho que isso é verdade. Porque ela era realmente muito nerd. Nenhum dos meus amigos ou pessoas próximas sabem alguma coisa sobre ela. E minha única opção e esperança seria o Gordinator. Se eu adicionasse ele no Face e ele me contasse onde está essa lendária mina gatíssima. Só que infelizmente o Gordinator me odeia, né? Porque eu não deixava ele me zoar. E ainda zoava ele um pouquinho pesado. Moral da história, não faça um bullying com ninguém. Porque no futuro pode ser que você queira ficar com uma garota que estudou no colegial junto com você e sua única ponte de acesso é o cara que você fez bullying. Ou seja, você não tem ponte de acesso. Para os poucos que ainda têm interesse, provavelmente ninguém... Hoje em dia, Gordinator passa bem. Eu não sei exatamente o que ele faz. Cada hora está escrito uma coisa. Cada hora ele faz uma função diferente. Ele está cheio de foto com as gatinhas. E o mais importante, ele ganhou o prêmio de primeiro e segundo lugar em engenharia. Eu não sei. Aí você me pergunta, como é que uma pessoa consegue ganhar o prêmio de primeiro e de segundo lugar ao mesmo tempo? Não faço ideia, cara. Mas por uma pessoa ter feito isso, é porque ela realmente deve ser foda, né? Enquanto outros tiveram o triste destino de ser youtuber. É só uma piada, eu faço por hobby. Mas até que não é tão ruim. Isso é claro, tirando aquelas pessoas que não entendem uma brincadeira, ou que entendem, mas não aceitam. Sério, o que essas pessoas fazem na internet, velho? Por que elas acham que a internet é um lugar sério? Por que elas não entendem que a pessoa pode estar brincando? Teve um cara que até disse que ia chamar a polícia. Motivo disso, eu falei mal do joguinho preferido dele. Eu até imagino o cara chegando e falando, Alô, polícia! O Azul, youtuber, falou mal do meu jogo. Por favor, prenda ele agora! Sério, é muita demência, velho. Mas tirando isso, eu acho que é ok. E essa é a triste história do Azul, que nunca mais vai rever a sua gatinha nerd. Um like, igual uma ponte, para você encontrar a garota que ama. ou garoto, né? Se você for mulher ou homossexual. Aí eu já não sei também, porque eu não sou vidente. Muito obrigado por assistirem, e até a próxima!